Toma de volta uma dose de história. E assim, para começar esse vídeo, chama teu amigo que já teve venéria. Quero chamar com vocês meu amigo Zé Verruga, senhoras e senhores. Rafael Bussertz, Zé Verruguinha. Como é que está a verruga no pau, hein? Arranquei. Já caiu? Já caiu. Já caiu. Ó, do cu do bode, vem. Do cu do bode, diretamente do cu do bode. Rafael já morou comigo na época, porque a gente estava na pedaíba. Nós somos sem filtro. E esse aqui, né? Foi no caminho? Eu dormia no chão, senhoras e senhores. No chão, no chão, pegava gente ruim. O tipo de pessoal que eu pegava? Pessoal que aceitava transar no chão. Era esse... Era esse o pessoal... Era esse o pessoal que eu pegava. Maravilhoso! Um dia eu acordei, tipo, o colchão dele era no chão. Eu já ficava num escalão, assim, na cama. O teu box foi quanto? 299? Foi. Um dia eu estava no quarto e eu acordei e bebo. Para variar, né? Em praxe. Vou passando assim na porta do quarto do book. Tem uma mulherzinha bem boniquinha. Sentadacinha chateada. Parecia o bode, ó. Sabe aquele passeio bem bebo aqui? Eu passei aqui, ó. Ei! Derrota! Ela... Tudo bem? Cadê o Rafael? Ah, tá tomando banho. E ela tomando banho, eu fui lá, fiz um café pra derrotinha. Cafézinho pra ela. Tomou cafézinho? Tomou cafézinho. Aí eu olhei pra casa dessa mulher e falei, Fih, vem cá. Tu tem família? Ela falou, tem. Tu tem casa? Tem. Eu falei, minha senhora, sim, valorei. A menina saiu de casa, pegou trêsões pra dar pra ele e ele não fez um café pra menina. Se classifique. Eu era o cara muito ruim naquela época. Hoje em dia eu sou uma pessoa mudada. Mas o pior não é isso. O pior é que o buque diz calção, ó. Descalcíssimo. Descalcíssimo. Nem cavalo de índio. Só no pelo. Três dias depois, ele tomando banho, e aí? Vai ser uma verruga no meu pau, senhora e senhora. Não conta a história direito. Eu fiquei assustado, porque assim, meu pau é preto. É amarronzado, mas ainda preto. Mas daí eu vi um pedaço mais preto do meu pau que já é preto. E daí eu pensei, qual que é o que eu... Eu não tinha... É um pau com um gegelinho. Achei do isso. Só que preto. E eu fiquei em dúvida. Eu preciso de um cara que entenda disso, né? Chamei quem? Tava dormindo, a lenda dormindo. Bêbada. Chamei que era em Ceará. Tô com um probleminha no meu pau. Amiga, pra essas coisas, cara. Ele falou, tô com um negócio no meu pau. Falei, deixa eu ver. Porque nós só tinha dois no quarto. Ninguém tinha dinheiro pra médico. Não tinha nada. Não tinha médico, não tinha nada. Nós ficamos tentando resolver o que era que tava no meu pau. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E ele falou, deixa eu ver esse pau aí, rapaz. Você vê? Deixa eu ver esse pau. E eu com um cigarro no meu. Deixa eu ver o pau. Deixa eu ver. Ele botou o tava lá, a verrugui. Deixa eu ver de perto. Paguei com cigarro. Queimei a verruga. Foi o points da Marlboro que ele inventou aquele dia. Imagina, lá é. Mas sarou na hora, né? Sarou. Sarou. Depois de três dias, passou uma pomadinha. Sarou a verruga no pau. Não contente. Não satisfeito. Não contente. Não feliz em estar enverrugado. Numa terça-feira. Terça-feira eu liguei pra moça de novo. Dá a verruga de novo. E falei, moça, vem aqui em casa porque eu tô com saudade. Eu tô carente. Eu preciso de uma doencinha. De uma coceira. Não contente. Ele comeu a verruginha de novo. O que aconteceu? Dessa vez, duas verrugas. Duas verrugas. Apareceu duas. Duas de cada lado. Meu pau parecia um Mickey com duas orelhas. Eu tava deitado e já vi o buco. Acendo o cigarro, será? Acendo o cigarro. Acendo o cigarro. Acendo o cigarro. Então, senhoras e senhores, esse foi o Rodos do História. Triste. Se você já teve verruga ou pau gutriano ou qualquer coisa, ou tem um amigo assim, manda esse vídeo pra ele. Valeu? Rafael nas redes sociais. Instagram? O Rafael Book Instagram. Youtube também. Rafael Book. Tamo lá. E é nóis. Valeu, turma. Valeu, abraço. Tchau, tchau.